Gente, hoje a gente vai falar, eu tô aqui no meu quarto, então eu sou carioca, sou carioca da Gema e nós nascemos num país onde as pessoas falam, cada um tem um jeito de falar, um modo diferente de falar, né? O mineiro ele puxa muito no S, como ele fala, ele puxa muito no S, o paulista ele já puxa no R, né? Por exemplo, gordo, ele não fala gordo, ele fala gordo, fulano é, a fulana é gorda, é gorda, ele não faz o R que o carioca fala, o carioca diz gorda, gorda, o paulista já diz gorda, ele já puxa R no R, o R aí desde já R, já faz assim. Então, cada lugar tem um linguajar e uma gíria, né? O carioca vamos dizer assim, já é, né? A pessoa te pede uma coisa, você diz, já é, pronto, deixa comigo, eu faço. Falou e disse, tá falado. Então, o carioca já é todo descontraído, falou e disse, tá falado, já é, meu camarada, deixa comigo, a gente vai resolver tudo isso. Já outros lugares, eu não sei te dizer, né? Mas eu separei algumas coisas aqui, né? Que fala assim, por exemplo, eu não sei se na sua cidade aí fala, mas se você vai tomar um suco num lugar, aí você pede o suco na jarra, no jarro, aí vem aquele jarro do suco, aí você bebe, a pessoa, você compra, vem, a pessoa bota na jarra, aí o que, aí sobrou ainda, por exemplo, um caldo de cana, né? Vamos dizer, um caldo de cana. A pessoa botou no copo, aí sobrou um pouquinho, aí carioca diz assim, pô, aí bota esse chorinho, chorinho é aquilo que sobrou. Então, bota o chorinho aí pra mim. Então, muitas das vezes, chorinho é chorar, né? Chorinho, mas chorinho é a sobra daquilo que ele comprou e sobrou um pouquinho, moeu a cana, sobrou, e ele diz, ó, bota o chorinho aqui. E o chorinho fica 0,800, que também é um linguajar de falar. Ah, hoje vai ter uma festa na casa do seu fulano. Vamos todo mundo na festa dele, prepara o estômago, porque a comida é 0,800, ninguém paga nada, 0,800. Aí o outro diz, tô dentro, tô dentro, tô nessa e não abro, eu tô dentro. Então, é assim, o carioca, ele vai falando assim, tô dentro e ele não perde, né? Pode contar comigo que eu tô dentro, eu vou filar essa boia, eu vou filar essa boia. Filar essa boia quer dizer que ele vai mandar pra dentro, ele vai pra lá, vai comer de graça 0,800 e já é, já é. É assim, desse jeito carioca. Não sei aí na sua terra. Então, quando a pessoa, por exemplo, tá magra demais, né? A pessoa diz assim, misericórdia. Na misericórdia, tô dizendo eu, que sou cristã, né? Mas eles, eles, epa, essa pessoa aí parece um pau de vira-tripa. Isso aí já é antigo, pau de vira-tripa. Por quê? Pra virar uma tripa, pra poder fazer uma linguiça, né? A pessoa fazer uma linguiça, precisa limpar a tripa todinha, virar a tripa, né? Do animal pra fazer a linguiça. Então, tem que ser, é tão magrinho que ele entra, é um pau de vira-tripa. De tão magro que é, é um pau de vira-tripa. Aí a gente separou outro, vamos trocar uma ideia, né? Trocar uma ideia significa que vamos bater um papo, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Hoje eu vou trocar uma ideia com o fulano de tal, que eu preciso resolver isso. Então, vamos trocar uma ideia. O carioca fala assim, não sei, aí na sua cidade, como é que você fala? Vamos trocar uma ideia, é, valeu, valeu, legal, bacana, bacana, entendeu? Não abre mão, é, tamo junto, tamo nessa. Aí tem uma outra também, que diz assim, o fulano é sangue bom, sangue bom. Sangue bom, sangue bom porque é o cara, é o cara pra tudo, entendeu? Quando você precisa dele, ele tá aí contigo, então ele é sangue bom, é o cara que tá contigo pro que der e vier. É sangue bom, esse é sangue bom. Você pode contar com ele que é sangue bom. Então, aí a gente vai... Por exemplo, eu tô bolado, tô bolado porque uma pessoa me falou uma coisa e isso entrou na minha mente e agora eu tô boladona. Tô boladona. Tô boladona porque eu tô preocupada. Eu tô preocupada, eu tô bolada. O que será que vai acontecer? Eu tô encafifada, eu tô bolada, tô boladona. Eu não sei se você na sua terra entende isso, né? Mas eu tô boladona porque alguém disse alguma coisa pra mim e isso agora, acho que eu nem vou dormir. Hoje eu tô bolada. Tô bolada. Boladão. Então, aí, a gente falou, ah, outra coisa. A pessoa é quizumbeira. A pessoa é quizumbeira. Então, a pessoa vai arrumar uma treta. Sabe o que é uma treta? Ela vai arrumar uma treta com você porque ela vai arrumar uma confusão. É uma pessoa quizumbeira que vai arrumar uma treta com você. Mas o que é treta? Treta é uma quizumba, entendeu? Ela vai arrumar alguma coisa. É uma pessoa quizumbeira que é treteira. Ela quer sempre arrumar uma treta. Barraqueira. Pronto. Barraqueira. A pessoa é o barraqueiro. Barraqueiro é aquela pessoa quizumbeira que arruma barraco com tudo. Mas barraco de que? Barraco é confusão. A pessoa arruma um barraco e acabou. E a pessoa diz, ó, sai de perto de mim que hoje eu não tô boa. Hoje eu tô pro que der e vier, né? Aí você também tem uma que você já escutava, né? Você que é carioca, não sei, também na sua terra como é que é. Mas quando você falava alguma coisa com o seu pai e sua mãe e seu pai e sua mãe não queriam te dar ouvido, dizia, menino, vai ver se eu tô lá na esquina. Vai ver se eu tô lá na esquina? Como que ele diz? Sai daqui, me deixa. Vai ver se eu tô na esquina. Então, são coisas que são ditos populares que pode ser falado no seu estado, mas é o Brasil. Agora, nossa língua portuguesa é uma língua que se eu dizia assim, vai ver se eu tô lá na esquina. Quantas vezes minha mãe dizia pra mim, vai ver se eu tô na esquina e eu não entendia nada, eu ia lá na esquina, mas minha mãe tava ali. Vai lá, vai lá na esquina. Vai ver se eu tô na esquina. Então, são alguns ditos populares, né? Que muitos lugares usam. Vamos ver outro tipo popular, né? Fulano deu mole, né? Fulano deu mole. Ah, deu mole? O que que é deu mole? Ele deu mole por quê? Ele deu mole por quê? Ele perdeu, entendeu? Quando a pessoa perdeu alguma coisa, deu mole. Deu mole. Ele deu mole. Ele escorregou na maionese e já é, entendeu? Deu mole. Vacilou. Fulano é vacilão. Tá vacilando. Vacilou comigo. Vacilão. O que que é um vacilão? É uma pessoa que não cumpre nada, que promete. É um vacilão. Ele diz pra você que vai fazer, mas ele não faz. Ele vacila o tempo todo com você. Então, são coisas que você vai falando no seu dia a dia e... Ah, fulano arrumou uma treta, uma confusão. Já é. O cara é gente boa, é bacana, é gente fina. Demais. Gente fina é gente bacana, é gente legal. É pessoa que você pode contar com ela pra tudo. Esse é gente... É papo reto. Sabe o que que é papo reto? É um papo daqui pra aí e daí... A gente tem um papo reto. A gente fala assim, ó, tete a tete. Olho no olho, cara na cara. É papo reto. Fulano, eu conto com ele porque ele é papo reto. É uma pessoa que eu posso contar com ele. É papo reto. Então, na casa do papo reto, eu tô bem. Agora, na casa do vacilão, tá mal. Vamos ver outro que eu botei aqui. É. Tô frito, né? Tô frito. Tô frito, tô ferrado. Aconteceu alguma coisa, alguém descobriu o segredo meu. E agora? Agora eu tô frito. Eu tô frito. Tô frito por quê? Porque queimaram meu filme. Me queimaram. Queimaram meu filme. Já é uma outra que a gente já entra no Tô frito. Mas queimaram meu filme? Por quê? Poxa, uma coisa que eu não queria que ninguém soubesse, agora já sabem. Queimaram meu filme. Ou então, é, é, eu tô contando antes do tempo uma coisa que não era pra ter contado, né? A pessoa já foi na frente, já fez aquilo que eu iria fazer, pronto, queimou meu filme. Agora eu não posso fazer mais, porque eu fui contar pra pessoa, a pessoa foi e já fez o que eu ia fazer. Queimou meu filme. Vacilão. O cara é vacilão, porque queimou meu filme. E agora eu tô frito. Então, então aí você vê, tipo, o couro vai comer. O couro vai comer, mas o couro não come. O couro é couro. Como é que o couro vai comer? O couro vai comer porque a coisa tá feia pro teu lado, entendeu? Às vezes o pai e a mãe mesmo diziam pra gente, ó, o couro vai comer hoje. Tem até um dito que diz assim, ó, o couro vai comer na casa de noca. Quem é essa noca, eu não sei quem é, mas a noca pode ser a minha casa, sua casa, a casa de quem tá frito. Porque o couro vai comer na casa de noca hoje, entendeu? Aí tem um outro que diz assim, ó. É, tem um que eu tô separando aqui pra você poder saber o que que eu tô falando aqui, né? Ah, tipo assim, fulano é um balão apagado, né? A fulana é um balão apagado. Um balão apagado não sobe, não tem vida, não tem nada. É uma mosca morta. Sabe o que que é uma mosca morta? Ah, a fulana é uma mosca morta, faz tudo que os outros querem. É uma mosca morta. Ela, tudo ela, 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 se falar pra ela uma coisa, ela não quer fazer, mas ela é, ela é, ela é, ela é calma demais, ela é tranquila, ela é passiva demais. É uma mosca morta. É uma pessoa, uma mosca morta. Então, é, muitas das vezes, a gente, esse é o nosso português. Que eu tô falando aqui, e quando eu botar nas cifras aí, pro amiguinho de fora entender, se já não entende português, vai entender bulufo, porque é complicado. Se tem uma língua difícil, ah, isso aqui são gírias, são gírias, são ditos populares que estão, é, que fazem parte da nossa cultura. É, por exemplo, lá na Bahia, as pessoas dizem assim, fulano é massa, né, fulano é massa, fulano é bacana, né, aqui já é gente boa, é gente fina, né, nunca foi presa na esquina, então é gente fina, gente boa, é bacana, é legal, é camarada, né, fulano é top, é top, né, fulano é top. Agora, já tem até o top das galáxias, né, top das galáxias, mais do que top, é top das galáxias, é, além de ser top na Terra, é top no mundo inteiro, é top das galáxias. A gente tá contando isso pra vocês, porque a gente é carioca, entendeu? A gente é carioca, então o carioca, ele tem muito, é, o jeito assim, meio amalandrado de falar, não é? Que o carioca, ele, ele vê tudo assim, na esportiva, ele leva tudo na esportiva, ele, ele, o carioca assim, que mora mais na periferia, nossa, aí as gírias dele são gírias mesmo chulas, né? Essas que eu tô falando, são coisas do dia a dia com riqueira, na casa assim, né? Mas tem gente que bota mais, tipo, sangue bom, eu já falei, trocar ideia, conversa, treta, deixa eu ver o que mais volta aqui. Ah, cada macaco no seu galho, né? É, se põe no seu lugar, né? Cada macaco no seu galho, aí, tipo assim, você tá fazendo, é, falando de, de preconceito? Não, eu tô falando de gíria, significa que cada um tem o seu espaço, né? Quando lá em cima de uma árvore, tadinho do bichinho macaco, não se pode falar no nome do bicho, que as pessoas já ficam achando que a gente tá com preconceito, né? Mas, é, tem esse dito popular, cada macaco no seu galho, cada um na sua, cada um na sua, é, sem, é, ir no espaço do outro, cada um no seu galho, cada um vive na sua, não fique atropelando. Ah, não atropela, não atropela a minha palavra, parece que a minha palavra tem vida em termos de ser atropelado, atropelar quem atropela não é carro? Mas, tem gente que atropela a palavra, atropela, atropela significa que a pessoa, ela, corre demais no que ela vai falar, ela, ela fala antes do tempo, ela fala todo, todo desgovernado. Então, é uma voz atropelada, não atropela a palavra, né? Não bota a palavra na minha boca, né? Isso aí já é normal, você fala, não bota a palavra na minha boca, né? Aí, também dizia assim, dois bicudos não se beijam. Nossa, é, isso aí eu escutei muito, porque meu primeiro namorado, ele tinha um apelido de bicudo, minha mãe botou um apelido nele de bicudo. Então, ela era contra que eu namorasse, e ela dizia, ela falava isso, não vai beijar não, porque dois bicudos não se beijam. Então, eu acredito que dois bicudos não se beijam, porque pode vir, que quando você tá chateado, você faz biquim, biquim de emburrado, e o outro também tá emburrado. Então, tá todos os dois bicudos, bicudo, porque tá chateado um com o outro. Então, se ele tá chateado um com o outro, ele não vai se beijar, porque dois bicudos não se beijam. Porque não é o fato da pessoa ter o bico grande, não, é o fato da pessoa tá chateado, tá emburrado. Então, se um brigou, um casal brigou, né? Se tá todos dois de fazer o bico, né, de birra, se tá fazendo birra, tá bicudo, tá chateado. Então, ele não se beija, porque dois bicudos não se beijam jamais, não é mesmo desse jeito? Então, é, fulano tá ferrado, né, tá ferrado. Mas tá ferrado por quê? Por causa de ferro? Não, tá ferrado porque ele tá, é, pra ele tá mal, fulano tá mal, tá ferrado, né? Pode tá ferrado porque, é, porque ele fez alguma coisa errada, ou pode tá ferrado porque ele pode tá com uma doença, e de repente, coitado do fulano, tá ferrado, né? Agora, pegou, tava tão bem, agora, é, tá ferrado. Tá na cama, tá doente, se quebrou todo, tá ferrado, né? Tá ferrado. Então, são as palavras que a gente vai falando no dia a dia, que a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente procura falar direito, mas a gente vai vendo assim, né? Então, quando eu digo assim, é, é, minha cuca tá fervendo, né? Minha cuca tá fervendo. A minha cuca é minha cabeça, mas tá fervendo, por quê? Tá no fogo? Não, porque eu tô cheia de preocupação. Eu tô tão preocupada que eu tô com a cuca fervendo. A cuca é minha cachola. A minha cachola é a minha cabeça. Então, a cuca tá fervendo, por quê? Eu tô cheia de preocupação, sabe por quê? Tô pendurada. Tô pendurada. Você vai dizer, mas pendurada onde? Tô cheia de dívida pra pagar, então eu tô no pendura. Eu tô no pendura. Então, tu sabe o que é no pendura? Você tá pendurado no prego. Você tá devendo o fulano, o cicano. Então, a cuca tá fervendo. A cachola tá quente, né? Porque você tá preocupado. Como é que eu vou pagar se eu tô pendurado? Tô pendurado, eu não posso... Tipo assim, quando você bota um... Você empenha uma joia, ela tá no pendura. Você só tira aquela joia de lá, quando você vai lá e paga. Mas quando a pessoa não tem o dinheiro e na vida ela tá cheia de conta pra pagar e não tem o dinheiro, ela tá no pendura. Ela tá mais dura do que pau de galinheiro, entendeu? Sabe o que é mais duro do que pau de galinheiro? Porque pau de galinheiro é duro. Então, a pessoa quando tá sem dinheiro, ela tá mais dura do que pau de galinheiro. E quando a pessoa é muito feia, nossa, é um tribofú, entendeu? Fulano é um tribofú, mas que coisa feia, entendeu? Mas isso eu não tô chamando ninguém aí. Porque aí só tem gente linda, esbelta e maravilhosa. Mas quando a pessoa tá feia, fica assim... Ah, que tribofú, outra coisa. Fulano é um azarão. Azarão. Por quê? Azarão por quê? Porque a vida dele só vira dando pra trás. Tá tudo dando errado. Não dá nada certo. Então, a fulana é um azarão. É um azarão. O seu fulano, o vizinho é um azarão. A vizinha é um azarão. Por quê? Porque tudo na vida dela dá errado. Então, é um azarão. É assim que a gente fala. E a gente tem uma porção de... Vou contar pra tu, pra tu, bater pra tua patota. Eu vou bater pra tu, pra tu, bater pra tua patota. Então, eu vou contar pra você, pra você contar pra tua turma. Então, eu vou bater pra tu, pra tu contar. Não é pra tu, é pra tu mesmo, mas é pra tu. Mas aí o carioca, ele diz, eu vou bater pra tu, pra tu bater, pra tua patota. Quem é a tua patota? Os teus amigos. Então, eu vou falar pra você, pra você falar pros seus amigos. Me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Claro que a pessoa não gosta de ser enganada, né? Mas é uma forma de protesto que a pessoa tem. A pessoa fica chateada, diz, aham, aham. Me engana que eu gosto. Me engana. A pessoa tá vendo que o outro tá mentindo. Então, a pessoa diz isso pro outro. Me engana que eu gosto. Eu gosto porque eu sei que eu tô vendo que você tá me enganando. E você tá fingindo pra mim. E, na verdade, me engana que eu gosto. Mas, na verdade, a pessoa não gosta. Mas a pessoa tá afirmando pra pessoa que a pessoa tá mentindo. Então, a pessoa diz, me engana que eu gosto. Entendeu? A pessoa também que boia fria, você sabe o que é, né? Boia fria. É a pessoa que vai comer uma comida que não tá esquentada. A pessoa é boia fria. Mas isso deve ter na sua cidade também, né? É. Também tem outras mais que a gente vai lembrar e vai trazer pra você. Ok? Agora, tem mais um pouquinho pra gente só terminar. A gente separou algumas, alguns ditos aqui. Talvez você, na tua cidade, você também fala isso, né? Por exemplo, pôs o galho dentro. Fulano pôs o galho dentro. Quer dizer, mas que galho, né? Ele pôs o galho dentro porque ele não quer se meter em confusão. Então, ele pôs o galho dentro. Ele ficou na dele. Ele pôs o galho dentro. Ele tá na dele. Ele não quer confusão. Ele preferiu colocar o galho dentro. Né? Mas ele, mas dentro da onde? Não. Pôs o galho dentro. Ele não quer confusão. Né? Aí, o outro também, que a gente botou, é, vou bater um rango, né? Vou bater um rango. Eu tô com uma fome, vou bater um rango. Bater um rango significa isso, que eu vou bater um prato de comida. É. Tô chegando pra comer na casa do fulano. Tô cheia de rango. Tô cheia de fome. Tô cheia ou cheia de rango. Tô cheia de fome. Vou bater um rango agora. É assim que a gente fala, assim, carioca, né? Outro que eu separei. Geralmente, é, os jovens usam muito isso uns com os outros, né? Quando conversa um com o outro, ele fala assim, ô chefia, tudo bem, meu chefe? Ô meu chefe, ô meu patrão. Todo mundo é meu chefe, todo mundo é chefia, todo mundo é patrão. Porque a pessoa tá de boa, entendeu? Tá de boa. Então, a pessoa quer tá de boa com todo mundo, quer tá bem com todo mundo, então diz, ô meu chefe, ô chefia, ô patrão, ô meu patrão. Todo mundo é patrão de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo tá de boa. Tá de boa. Tá de boa significa tá de bem, né? Aí, outro, deu com os burros na água, né? A pessoa é, chega num lugar e, o que que acontece? Ela chega ali e ela viu que aquilo ali não deu certo pra ela. Ela entrou num certo lugar que tava errado. Ela deu com os burros na água. Ela entrou, entrei de gaieto no navio, entrei, entrei pelo canto, entrei de gaieto no navio, entrei, entrei pelo canto. Deu com os burros na água. Aí, o outro também fala assim, fulano é cara de pau, né? Cara de pau você já deve ter escutado, né? Na sua cidade. Cara de pau, né? Tá na maior, falando a maior besteira, né? No governo mesmo, tá cheio de cara de pau, né? Tá cheio de cara de pau aí, prometendo mil coisas pras pessoas e não cumprem. Então, no Brasil, como tem cara de pau, né? A cara tá precisando de óleo de peroba. Pra passar na cara de pau desses governos aí, que tá acabando com o nosso país. É cara de pau. Entendeu? Tá aí fazendo as coisas erradas e dizendo que tá certo. E a gente tá vendo que tá errado. Mas o cara é cara de pau. Entendeu? É cara de pau legal. Tá fazendo tudo errado. Tudo errado. Mas ele sabe que tá fazendo errado. Mas pra ele tá certo. Mas ele é cara de pau. Ele tá te prometendo as coisas, uma porção de coisas. Mas, na verdade, não tá cumprindo nada. O cara é cara de pau. Ele é um tremendo 7-1. Entendeu? Um tremendo 7-1. Que promete, mas não cumpre. É um 7-1. Ele tá te passando pra trás. Passando o povo todo pra trás. E o povo não tá vendo. Né? Tem que passar no extra móvel. No cara de pau. Aí tem outro que diz assim, ó. Tô fora. Né? Tô fora também é uma gíria. Uma pessoa te chama pra um lugar que você não quer. Então, você diz, tô fora. Eu não vou de jeito nenhum. Tô fora. Vai você. Tô fora. Ou então, tô dentro. Tô dentro. Tô fora, tô dentro. Se eu quero, dependendo do lugar que é, eu tô dentro. Mas eu posso tá fora também. Tô fora. Não quero. Eu tiro meu time de campo. Entendeu? Eu tiro meu time de campo e tô fora. Ou então, eu boto meu time no campo e tô dentro. Né? Mas tem muita gente que tá fora, outros tão dentro. Você tá entendendo? Aquilo que a pessoa não quer. Ou que a pessoa quer. Ah, outro que diz assim, parece que tem um rei na barriga. Uma vez, quando eu era mocinha, eu escutei isso de uma pessoa e eu não entendia. Aí a pessoa disse assim pra mim, nossa garota, você é mentira. Você parece que tem um rei na barriga. E essa pessoa já era uma senhora. Eu cheguei na minha casa e contei pra minha mãe. Eu falei pra minha mãe, mãe, a pessoa tá achando que eu tô esperando o neném. Porque ela disse que eu tava com um rei na barriga. Mas a pessoa tá com um rei na barriga, significa que a pessoa é metido. Entendeu? A pessoa é metida demais. Parece que tem um rei na barriga. Então, a pessoa olha pra você e vê que você é metido e diz assim, ó. Você tem um rei na barriga. Você tem um rei na barriga. Porque você tá metido desse jeito, só pode ter um rei na barriga. Mas eu achava que a pessoa tava dizendo que eu tava esperando o neném. E eu era uma mocinha. Então, tá com um rei na barriga. Tem muita gente que tá com um rei na barriga aí. Tá comendo ovo, mas tá dizendo que tá comendo picanha. Mas tá com um rei na barriga. Dentro de casa, pode tá comendo outras coisas. Entendeu? Mas pros outros, faz um farol. Sabe o que é fazer o farol? Deixa os outros pensar que é verdade. Mas na verdade não é. É um faroleiro. É um faroleiro. Entendeu? Não é o farolfeiro, né? Farolfeiro você sabe. Que é aquele que vai pra um lugar e que leva a farofa, o frango e tudo. E vai comer na praia, perto de todo mundo. E vai fazer a farofada. Tá? E outro que também. Vacilão. O fulano é vacilão. Né? Por que que o fulano é vacilão? Porque ele deixa a desejar. Ele tá sempre vacilando. Ele promete e não cumpre. Tudo que ele fala, ele não cumpre. Ele é um vacilão. Ele diz que vai chegar na quatro horas. Você tá lá e ele não tá. Tá vacilando com você. Ele diz assim, não, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou resolver o seu problema. Hoje mesmo eu tô aí. Mas o cara vacila e não vem. É um vacilão. Uma vacilona, né? São pessoas que vivem assim, dizendo pra você que vai fazer. Mas não faz. Amanhã eu faço. Aí você espera. Ih, deu um problema. Mas eu já tô chegando aí. Mas aí a pessoa não chega. É um vacilão. Não chega, é nunca. Entendeu? E pra terminar, descasca esse abacaxi. Né? Descasca esse abacaxi. Quando a pessoa diz pra você, descasca esse abacaxi, né? Abacaxi é uma fruta tão boa, né? Tão gostosa. Mas é difícil. É ruim de descascar. Então, descasca o abacaxi, a pessoa tá jogando problema na tua mão. Ó, tô tirando de mim e tô dando pra você. Descasca esse abacaxi. É teu. Descasca. Leva o abacaxi e descasca. Porque, na verdade, não é a fruta o abacaxi. É. Resolva esse problema pra mim. Descasca esse abacaxi. Aí tem o outro que já diz assim, ó. Você tá falando abobrinha? Né? Tá falando pra gente terminar. Você tá falando muita abobrinha. Acho que por hoje chega. Já falei abobrinha demais. Então, abobrinha significa que você tá falando besteira. Entendeu? Tá falando muita besteira. Tá falando abobrinha. Então, as gírias todas que... Os ditos popular. As gírias. Todas que a gente tá falando aqui. São coisas que a gente vê por aqui, né? Umas são lá do passado. Outras são do presente. Essa é meu chefe, chefia, meu patrão. Já é. Tudo é da agora, assim. Tipo assim. Você faz isso assim. Já é. Já é. Pode deixar que eu faça. Mas, às vezes, esse já é também te rola. Né? Esse já é demora a acontecer. Já é, meu patrão. Já é, chefia. Deixa comigo. Entendeu? Mas, é isso aí. Então, é. Já falei muita abobrinha. E agora vamos chamar os membros do canal e vamos também dizer. Se você... Agora a gente vai falar sério, né? Vai falar o português bonito pra você, né? A gente vai falar o português bonito pra você. Se você pensou em viajar, né? Agora a gente está se colocando numa postura português, assim, mais coloquial, né? Se você está pensando em viajar, sonhou viajar, gente. O link está nas descrições deste vídeo. E agora a gente agradece a você por ser membro do nosso canal, por gostar do nosso trabalho. A gente tem uma nova membro do canal, né? É... A gente vai apresentar ela e quando ela aparecer, a gente vai... Sempre quando chega o novo membro, a gente bate palma pra todos. Mas a gente bate palma porque chegou mais um. E todos vocês mesmos batem palma que vai chegar mais um. Ok? Então, vamos lá aos membros do canal. Tchau!